Pela primeira vez em sete anos, um comboio humanitário do PMA, Programa Mundial de Alimentos, conseguiu atravessar nesta quarta-feira a fronteira entre Egito e a Faixa de Gaza, com mantimentos suficientes para alimentar 150 mil pessoas durante cinco dias. Os truques estavam carregando parcels de comida para alimentar 150 mil pessoas durante mais de cinco dias. Essa é a primeira vez que a WP, desde que a bloqueada de Gaza em 2007 foi colocada em lugar, foi capaz de mover assistentes de comida em through the Rafa Corridor. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Hill.